Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química e essa é uma aula fundamental para quem quer ser aprovado no Enem nos principais vestibulares porque eu vou dar o panorama geral de uma reação química que cai muito no Enem nos principais vestibulares e no ensino médio, que são as reações de oxirredução, tá bom? Então eu vou dar um panorama geral sobre esse assunto super importante mas antes pessoal, eu já vou pedindo a gentileza, deixa o like, compartilhem esse vídeo com quem você sabe que tem interesse nesse assunto ajuda o Suprema Química a atingir cada vez mais pessoas por esse Brasil eu sou o professor Marquinhos Reis e vamos para a nossa aula! Pessoal, estou aqui de volta e eu vou falar da oxirredução de dois aspectos diferentes do ponto de vista da química inorgânica e do ponto de vista da química orgânica, tá bom? E é muito importante, até mudar aqui novamente, é muito importante destacar isso aqui para vocês o processo de oxirredução, o funcionamento, o porquê que a oxirredução acontece independe se é da química orgânica ou da química inorgânica, independe, tá? Pode ser de um, pode ser do outro mas aqui eu vou focar principalmente do processo, tá? Não vou entrar em detalhes de como calcular o NOX Se vocês quiserem saber como calcular o NOX aqui no Suprema Química, no YouTube, tem um vídeo com as regras infalíveis para calcular o NOX dá uma olhada lá que vocês vão encontrar esse assunto e esse assunto complementa as reações de oxirredução mas o meu foco aqui, então, é mostrar para vocês o que é a oxirredução tanto do ponto de vista da química inorgânica quanto do ponto de vista da química orgânica, certo? Bom, então vamos trocando uma ideia aqui sobre a química, sobre a oxirredução de uma maneira geral, tá? Toda vez que a gente ouve falar essa palavra oxirredução isso é uma reação química, oxirredução é uma reação química na qual acontece troca de elétrons ou seja, vai ter uma espécie, um dos constituintes da reação química vai perder elétrons um outro constituinte, um outro ente da reação química vai ganhar elétrons um perde e um ganha elétrons vai ter troca de elétrons, transferência de elétrons e esse processo é chamado de processo de oxirredução troca de elétrons, transferência de elétrons alguém perde, alguém ganha, tá bom? genericamente falando, só para a gente entender vou fazer aqui um esqueminha animado só para ilustrar um processo de oxirredução genérico, tá? vamos supor o seguinte, eu tenho um frasquinho com uma solução de ácido clorídrico e vou mergulhar nesse frasquinho uma pedrinha de zinco metálico, tá? então eu vou pegar ácido clorídrico tá? lembrando que ácido clorídrico em meio aquoso ele ioniza ou seja, ali dentro eu vou ter íons H+, e cl- dispersos na solução aquosa então eu tenho uma solução aquosa com íons livres H+, e cl- vou inserir dentro dessa solução aquosa uma plaquinha de zinco metálico expressa, por exemplo por esse quadradinho é só para a gente visualizar, tá pessoal? só para a gente visualizar aqui juntos aí vai acontecer a reação química e quando essa reação química acontece os íons H+, que estão na solução aquosa vão encostar na plaquinha de zinco e vão retirar elétrons o H+, encosta na plaquinha de zinco e retira elétrons na hora que 2H+, até vou mudar de cor aqui só para ficar mais fácil de vocês visualizarem comigo na hora que 2H+, arrancam 2 elétrons ele se transforma em H2 da mesma forma, o zinco, que era metálico nox zero, metálico ele vai virar zinco 2+, ou seja, o H+, encosta na solução arranca elétrons do zinco e o zinco vira zinco 2+, e desgruda da plaquinha então, à medida que a plaquinha vai reagindo o zinco metálico vai virando zinco 2+, o zinco 2+, vai caindo na solução aquosa e a plaquinha vai desgastando então, a solução ácida nesse caso, ela vai corroer ela vai desgastar a plaquinha de zinco metálico nisso, o zinco metálico vai virar zinco 2+, e o H+, vai virar H2 bom, se o H+, vira H2 então, tem um detalhe H2 é um gás então, naquela solução aquosa ali vai começar a borbulhar H2 que vai sair da solução à medida, então, que o H+, reagir com zinco vai começar a borbulhar H2 ou seja, os produtos dessa reação ou melhor, um dos produtos dessa reação então, é o H2 e o outro vai ser o zinco 2+, o Cl⁻ é o Cl⁻ que estava na solução aquosa que formou esse sal aqui, solúvel, cloreto de zinco tá bom? balanceando a reação na equação química aqui ela, para ser descrita de maneira correta eu vou balancear a equação vai aparecer um 2 ali na frente e eu tenho a equação química balanceada que descreve o processo que eu estava mostrando para vocês o que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? num processo de oxirredução tem uma espécie que perde elétrons e uma espécie que ganha elétrons dentro da reação química tá bom? por isso que a gente chama de oxirredução tá? porque quando perde elétrons a gente chama de oxidação quando ganha elétrons nós chamamos de redução tá bom? e nesse processo, então conceitualmente falando então, só para lembrar oxidação é a perda de elétrons e olha só o zinco de NOx zero tá virando zinco 2 mais e perdendo 2 elétrons o H mais tá virando de NOx mais 1 ele tá virando H2 que tem NOx zero ele tá diminuindo NOx e esse processo chama-se redução a redução é o ganho de elétrons a oxidação é a perda de elétrons tá bom? então aqui eu tenho o zinco oxidando e o H mais reduzindo se eu juntar essas duas semirreações por que semirreações? porque não vai ter só a oxidação não vai ter só a redução se o zinco oxida o H mais reduz não tem jeito do H mais reduzir sem o zinco oxidar ou sem outra coisa oxidar alguém tem que oxidar e alguém tem que reduzir por isso que são semirreações é metade de uma reação química e se eu somar as duas semirreações eu posso cortar os elétrons corta os elétrons ou seja o elétron que o zinco perdeu o H mais ganhou e aí eu tenho o processo global no qual o H mais se transforma em H2 diminuindo o NOX oxidando e o zinco tá virando o zinco 2 mais aumentando o NOX desculpa perdão gente o H mais virando o H2 diminuindo o NOX e reduzindo perdão o H mais reduzindo e o zinco metálico de NOX 0 virando o zinco 2 mais aumentando o NOX oxidando agora sim beleza? conceitualmente falando tá e aí é o que tá galera como é que eu vou saber quem oxida e quem reduz como que eu vou saber? bom pra saber quem oxida e quem reduz a gente tem que ver a variação da carga dos elementos que formam as substâncias tá bom? isso não é tão evidente assim não tá? resumidamente pessoal a gente tem que calcular um negócio que chama NOX tá? então por exemplo nessa equação química descrita aqui assim o nitrogênio é desculpa pra saber quem oxidou e quem reduziu eu avalio a variação do NOX dos elementos envolvidos no processo o NOX é o chamado número de oxidação que é uma forma da gente falar da carga dos elementos que formam as substâncias então por exemplo o nitrogênio no NH3 tem NOX menos 3 o O2 substância simples NOX 0 o NO no produto o N tem NOX mais 2 porque o oxigênio tem NOX menos 2 aqui ó e o H2O tem NOX é desculpa gente o H2O o oxigênio do NO tem NOX menos 2 e no H2O o oxigênio é menos 2 o NOX dele e o hidrogênio é mais 1 ah eu não lembro essas regras de calcular o NOX veja o vídeo aqui no canal que tem todas essas regras descritas detalhadamente pra vocês mas o que que importa aqui pra gente agora tá gente importa é que o NH3 está saindo de NOX menos 3 pra mais 2 ele está aumentando o NOX isso chama oxidar significa perder elétrons e o oxigênio o O2 está saindo de NOX zero pra menos 2 ele está diminuindo o NOX diminuir o NOX significa reduzir ou ganhar elétrons tá então deixa eu só destacar uma coisa aqui pra vocês pessoal isso é muito importante muito importante porque isso é o que eu costumo falar pros meus alunos sempre essa é a definição de oxirredução é a definição é isso que a gente precisa de saber é isso que vai ser cobrado de uma maneira geral nas questões tá bom ah por que de uma maneira geral é porque tem as consequências da oxirredução tá e as consequências da oxirredução vão definir várias situações importantes pra gente então voltando aqui só pra destacar então vamos lá o cobre 2 mais nos reagentes nesse exemplo aqui o cobre 2 mais tem NOX mais 2 e o cobre NOX no produto metálico tem NOX zero quando a gente tem a diminuição do NOX ganha elétrons tá quem ganha elétrons se o cobre 2 mais ganha ele vai fazer o outro reduzir quem quem ganha elétrons ou seja quem reduz a gente chama de agente oxidante porque ele reduz faz o outro oxidar e o zinco o zinco NOX zero nos reagentes NOX 2 mais os produtos de zero pra mais 2 a gente tem um aumento de NOX aumento de NOX significa perda de elétrons ou seja oxidação tá essa oxidação ou seja se o zinco oxida ele perde elétrons ele faz o outro ganhar então quem oxida é o agente redutor e quem reduz é o agente oxidante tá resumidamente pessoal resumidamente oxidação é a perda de elétrons deixa eu mudar até minha canetinha aqui pra ficar mais fácil de vocês visualizarem aqui comigo pessoal oxidação é a perda de elétrons perder negativos perder negativos faz com que a espécie que oxide fique positiva então NOX aumenta o valor do NOX aumenta e quem oxida é o agente redutor e o contrário redução é o ganho de elétrons que se ganha negativos se ganha elétrons ele fica mais negativo e o NOX diminui quem reduz é o agente oxidante tá isso aqui é muito importante porque é aquilo que eu comentei com vocês isso é a definição de agente oxidante e de agente redutor definição isso aqui gente não importa se é um composto orgânico não importa se é um composto inorgânico não importa se é um composto iônico se é uma molécula a gente vai analisar a variação do NOX e pela variação do NOX eu vou saber quem oxida e quem reduz isso é muito importante muito importante e aí tem as consequências da oxirredução que são por exemplo tem várias tem a oxidação dos alcenos tem a oxidação dos álcoois dentro da química orgânica tem por exemplo a eletrólise tem por exemplo as pilhas e baterias entre outros processos tá bom então vou até voltar aqui um pouquinho só pra a gente conversar mais um pouco então a reação de oxirredução é isso e o que dá nó na cabeça das pessoas às vezes é isso quem oxida a coisa que oxida o elemento que oxida melhor dizendo ele a substância que tem aquele elemento é o agente redutor tá e o contrário também é verdadeiro quem reduz o elemento que reduz a substância dele é o agente oxidante ai Marquinhos mas isso é muito confuso calma eu vou ajudar vocês quer ver por exemplo deixa eu pegar um exemplo aqui bem legal pra eu destacar aqui pra vocês eu acho que eu quero pegar esse aqui esse aqui exemplo que eu chamei aqui de exemplo 2 vem comigo aqui o exemplo 2 aqui ó deixa eu pegar minha canetinha exemplo 2 produção do ferro em indústrias siderúrgicas por meio da reação do óxido de ferro 3 com monóxido de carbono então eu quero produzir o ferro metálico pra fazer aço depois a partir da reação do Fe2O3 com CO tá o que é isso né gente pelo seguinte nos reagentes olha só o que que acontece o oxigênio ele tem inox menos 2 óxidos o oxigênio tem inox menos 2 3 oxigênios de inox menos 2 vai dar menos 6 então o ferro aqui ele tem que ser mais 3 porque 2 ferros de inox mais 3 vai dar mais 6 mais 6 e menos 6 zera porque o Fe2O3 é uma substância com nox o somatório das cargas igual a zero ele não é um íon aí no monóxido de carbono o oxigênio nox menos 2 e o carbono nox mais 2 ferro dos produtos substância simples nox zero CO2 o oxigênio no CO2 tem nox menos 2 como eu tenho dois oxigênios de nox menos 2 vai dar menos 4 então para zerar o carbono é mais 4 lembrando pessoal que o balanceamento desculpa os coeficientes estequiométricos melhor dizendo eles não interferem no cálculo do nox certo? bom então vamos lá o que está acontecendo aqui o ferro do Fe2O3 está indo de nox mais 3 para zero então o ferro está reduzindo se o ferro está reduzindo o Fe2O3 é o agente oxidante então mais uma vez o ferro o ferro reduz é o elemento que está dentro do Fe2O3 mas o Fe2O3 é o agente oxidante e o contrário o carbono está indo de nox mais 2 para mais 4 o carbono ele está oxidando então o CO é o agente redutor tá? então só lembrando o ferro o ferro reduz então Fe2O3 é o agente oxidante o carbono oxida então o CO é o agente redutor tá bom? isso é muito importante ou seja pela variação do nox a gente consegue saber quem oxidou e quem reduziu beleza? esse é um exemplo característico muito importante muito comum em questões do ENEM dos principais vestibulares por aí beleza? pessoal deem uma olhada na minha série com as principais reações químicas da prova do ENEM e dos principais vestibulares eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar vocês demais nesse percurso acompanhem comigo aqui os vídeos no YouTube tem muita coisa legal ah me segue também lá no Instagram arroba suprema química eu posto um tanto de coisa lá também e todos os dias eu posto uma questão do ENEM ou dos principais vestibulares resolvida no meu grupo do WhatsApp do Telegram gente é muita coisa bacana vem comigo o link para o grupo do WhatsApp do Telegram está aqui na descrição do vídeo eu sou o professor Marquinhos Reis muito obrigado a gente se vê na próxima ah se inscrevam aqui no canal pessoal valeu